E aí pessoal, beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários sugestões de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raud histórico, aquele raud eletrizante, aquele seu MC favorito. Deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestões de melhores temas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês. Bora lá. Vai entender que sempre tem um peixe maior. Então eu vou rimar alto. Sabe que aqui eu não rebate. Mas por que que eu vou rimar alto se meu oponente tem um level pra baixo? Eu vim arrancar seu pescoço. Ok, eu vou rimando. Sabe que aqui eu sou mais perigoso. Prenos que te mata. Sabe o que eu faço agora? Você é um baba-robo. É fácil te matar, então eu vou matar de novo. Ah, sabe que você não entendeu? Hoje você sabe que você perdeu. Você falou que me enterra pra baixo porque não existe nada raiz igual eu. Ah, sabe que você não entendeu? Tipo, atilhar eu mando mais que 10. É que o conteúdo que eu tô trazendo vai dar cabeça até a planta dos meus pés. Primata, rima fraca. Sabe que tu mano te mata. Você sabe, na lata, nós pega, maltrata. Essa luta igual Neji, lutando contra a Rinata. Pois quando tira o Detroit, o teu chakra cai. 3, 2, 1, Rima! Rú, G. Sabe eu rimou pra caralho? Sabe eu pro CD? Até porque rap é meu trabalho. É o nome joga tu, olha. Sabe que o nome é vacário. Você que é o Neji, não tá servindo nem pra ser só um quebra galho. Ah, só que agora eu penso pra frente. Deve ser porque eu não quebro galho ou só quebra a mente do meu oponente. A rima não é ligeira. Tá ligado? A mim é ligeira. Sabe por que eu não quebro galho? Põe derrubo e grito madeira Só que minha rima é rara O meteoro tá vindo Eu derrubo e grito madara Não se amarra, grito madara Põe não você se desespera Eu derrubo e grito madara Você grita madeira Essa zima ruim Quem me dera Quem me dera Quem me dera Esse cara toma maçã Esse cara toma maçã Se ele grita madara achando que é campeão Eu vou gritar hachirama E te deixo um cucu na mão Não, 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 sabe? Eu não tô cucu na mão Contra menos da fazenda Agora a rima que picosa sabe que é tudo Improvisação Você grita hachirama Sabe por que eu causo seu fim Só que eu sou o chino Pra matar o jutsu de madeira Fiz o jutsu cupim É, jutsu cupim Mas agora eu troco a tela Você esqueceu que o chino Lida com mosquitos e uma mosca Me apazic Me ameaça a pisar o quinto nela Mas não tem problema Você tá ligado que aqui você não soube A conhecimento que eu tenho com o chino É que se a batalha da aldeia Você perdeu pro shinobi Eu rimo sério Eu sou melhor no que eu faço Ah tá, eu sou o prado Sem maldade Pelo seu web Só vaidade Você tá vendado Meu parceiro Então vem tranquilo E não adianta ignorância Porque a ambição foi confundida E você me transformou em ganância Fez isso aí Deixar você no topo do mundo Você só olha pro rei na sua barriga Mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver Você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho valer Gordinho O rap é pra todo mundo Tá ligado, você tem que entender Eu dizer que eu sou bom Não é pra diminuir você Tá ligado, meu parceiro Eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir minha autoestima Com meu ego Você tá ligado E assim não é vacilação Rimava no meu quarto Sozinho com depressão E agora Vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar melhor Enquanto ninguém derrubar Os caras são bravos demais, rapaziada O bicho lá esquerdo no canal Nosso coração Não é pro esforçado No tipo infarto O coração Tá paralisado Petificado Tá trancado A sete chave Eu só sinto vontade De um dia lançar uma nave Então dá hora Mas se ocorre que a nave vai chegar Mas meu parceiro Sua autoestima Você também tem que saber dosar Porque nesse mesmo jeito Aí você já deu breta E mosca Com a chave lixa Nós abre esse coração de bosta Tá suave Aí você vai ver Sentimento e disposição Vai roubar meu coração Você é vacilão Homem de lata Nunca vai ter o peito do leão Tá hora, irmão? Tá hora, irmão? E agora vocês aumentam a voz Você não é o leão Nem o cara de lata Isso aqui não é o mágico de ós Então Fica suave Porque a vida é meio torta Você tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que você se fode Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo Tipo a Dorothy Quando eu rimo Eu vou pro mundo novo Você tá ligado? E o bagulho é muito louco Eu te amassei Não foi com muito Foi com pouco 3, 2, 1 E aí Não vai arrumar nada Pra mim Você é um trouxa Tá ligado? Não vai dar Aqui você Viu com as coxas Depois dessa batalha Você vai sair Com a cara roxa Manda punch Você vai dar sim Mas contra mim Te falta força Com certeza eu tô sabendo Você não faz R.A.P E o cara do V.A.Norte É pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo Tu acabou de conhecer Com a cara do parceiro Eu tô bem forte Eu sei que você é bom Que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo E você vir que eu tô com a sorte Você vai conhecer o canino Do monstro Da Zona Norte Toca Calma 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 Do gato de bota Mas calma que rimando, agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima Não sei que não, falou até do mu que faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos malhando Mas assim também, tá ligado nega agora eu ando bem? Só que sem maldade, você não representa essa cultura Satisfação quadro ainda do Pix, mas faltou o jogo de cintura Freestyling! 3, 2, 1, GIMA! Quando eu gimo eu sou genuíno, faço a obra-prima Seu prado é o mais pesado, mas quem dera fosse em gima Mas hoje você vai tomar, sabe por que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando meu Eggman Tá ligado pai, eu vou te bater, cê não se adianta Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano eu corro na rampa Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador Se você não soma, você some, porque o Prado é peso pesado igual sumô Peso pesado igual sumô, igual sumô É outra luta, eu te matei, ninguém ajudou, ninguém ajudou Você não entendeu, sabe o que eu faço, rima que é boa, você é um demente Sumô ou sumô, Breno simô e cê sumiu da frente Tá ligado que o Prado te atropelou, nós lutou judô E ninguém te ajudou, canelada, cê tá com dor? E agora cê vai, canelada de Muay Thai Mais um na minha frente que cai Não, 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 na sua frente eu não caio não Cê vai entender, sabe o que eu guimo, você é vacilão Pra você me dar uma canelada, sua outra perna nem vai ficar no chão Mas tudo bem, eu vou além, sem entender o que eu guimo Aqui você tá na encolha, com aquele eu que dou furacão na aldeia da folha A minha filha de improvisação, a mim você é o vacilão Tem hora que a mente voa alto e nós tira os dois pés do chão Sabe por quê? Porque eu vou te bater e as cartas tá na mesa Voadora de dois pés, ficar no chão é papel da sua cabeça É, demorou, mas eu tô no lamento, é porque eu sou o b-boy Se a cabeça tá no chão, eu tô fazendo moinho de vento Já não entendeu, trutão, que eu faço tudo de improvisação Só que acho que sua ponte se comprometeu Cê tá ligado que eu vou te bater, você se dói porque não faz o free Cê gira no chão e eu giro o São Paulo, um ótimo b-boy e um péssimo MC É isso que você serve, é por isso que hoje o rei do Detroit já apanhou pro moleque da plebe Barulho, 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 barulho Aham, aham, 3, 2, 1, Rima Esse cara quer falar que eu ganho só porque tem uma panela me vendo Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com meu talento E agora nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento E agora tem gente que acredita em mim, Zé Povinho tá se mordendo Deixa nos comentários os melhores MCs, hein rapaziada Você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando Sempre se inscreva no canal e deixa o like Espero que esteja curtindo o vídeo Acabou a hora, só bora A mente tá cheia de nada, e por isso que você toma um coro Você tá ligado, eu te mato com as palavras Tá ligado, parceiro, que você tá moscando Sua mente tava cheia, agora tá vazia Porque eu tô te assistindo sangrando É porque eu tô no bang bang Se preciso, eu não passo num tapete vermelho O tapete tem meu sangue Já você é o contrário Você não tá pronto pra tomar esculacho Você só paga seu ego de macho Você é a sujeira, você bota pra baixo Pra baixo eu boto vacilão Não tem meu sangue aqui nesse tapete Tem sangue de inimigo na minha mão E agora você morre pro brado Porque aqui já façamos assim Desenhou com o seu sangue no chão Fez um pacto pra tentar ganhar de mim Sim, tô na roda cultural Fiz um pacto de gangue E eu tocar minha gangue Essa porra é invocação do mal Faz o seguinte, amigo Na disciplina Se quer ganhar do Neo Seja cruel com pacto de rima Você tá ligado, parceiro Você tá vivendo um filme É a invocação do mal Invoco o Constantini Porque contra mim Você vai tomar um pau Ou a invocação do mal Você não conhece o pra da atividade paranormal? Mas eu sempre tô correndo E não tô te vendo Por todos os cantos da cidade Se é atividade paranormal Pra mim é anormal Não tá em atividade Já que você citou filme de terror Mano, hoje eu tenho mais munição A sua morte já tava previsto Filme da sua vida Igual premonição Agradeço você de coração que assistiu o vídeo aqui Deixou o like Se inscreveu Ativou o sininho E deixo nos comentários Sugestões de temas Qual tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimasflogadê Agradeço você sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo aqui E tá o final Espero que você entenda de verdade O YouTube ele mudou as regras Então eu preciso sim mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também às vezes de quando Fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimasflogadê Espero que entenda e você compreenda de verdade Esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimasflogadê Sei que vocês estão acostumados com compilados Mas agora o canal de reação Espero que você entenda de verdade E espero de coração que você entenda E sempre me apoie Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC Qual o melhor flow Qual o melhor encaixada no beat Aquele round eletrizante Aquele bate e volta que pegou fogo Aquele tema que você gosta muito de ver Várias vezes aqui no canal Rimasflogadê Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito De encaixada no beat Eu sei que vocês gostam demais Desse tema aqui no canal Rimasflogadê Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que está achando desse novo formato aqui De fazer vídeos para o canal Rimasflogadê Tamo junto É nóis Falou Rimasflogadê aqui Rimasflogadê